Música Oferecimento, panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família. No primeiro dia de feriados antecipados é possível notar que as ruas da capital do sertão estão quase que vazias. O decreto do governo estadual só permite que serviços essenciais funcionem, mas alguns órgãos que têm autorização para o funcionamento dão exemplos do que não se deve fazer. Filas, aglomeração, risco, uma mistura perigosa. Agências bancárias, casas lotéricas são exemplos claros. Muita gente junta e nenhuma fiscalização. As pessoas precisam fazer uso dos serviços, mas precisam mais ainda se conscientizar do risco que correm. É uma forma de tentar ao menos sensibilizar a população, porque conscientização é uma coisa que é rara, né? As pessoas deveriam se conscientizar de que ainda existe o incógnito, ninguém tem uma precisão, nem pode diagnosticar a intensidade e o grau de mal que traz esse vírus. Nós temos aí essa prova, a cada dia um crescimento acentuado. Então eu acho que é uma conscientização a nível de Brasil, não só de estado, não só de cidade. Então as pessoas têm que ter essa conscientização de que é um momento difícil e só quem pode testemunhar o grau de tamanha perda é quem já teve vítimas em sua própria família. Então tem que partir não só dos políticos, mas também da própria população. De saber que é um risco, de saber que é mortal, de saber que nós não temos suficientemente leitos, hospitais adequados para uma demanda de socorro. Então é triste, né? Deus na causa e mais ninguém. Durante o fim de semana, inúmeros vídeos circularam em redes sociais com estabelecimentos lotados. Exatamente o que os governos não desejam e o que as pessoas não devem fazer. Não adianta você tentar flexibilizar algumas áreas e privar outras de direito, enfim. Independente da pandemia, a situação de economia já era um caos. Muito desemprego, certas lojas praticamente apenas sendo visitadas, sem aquele fluxo de movimentação financeira. E eu acho que o mais importante, o mais importante é você ter essa consciência, é você ter o bom senso para si, para buscar salvar, guardar um momento de tamanha dificuldade. A antecipação dos feriados para esta semana tem como principal pensamento conter a disseminação do vírus da Covid-19, enquanto não se tem vacinação para todos. Comece bem o seu dia com um delicioso café da manhã e aquele pão quentinho preparado especialmente para você na Panificadora São Vicente. Tortas, bolos, salgados, sucos, delícias que vão te deixar com água na boca. Panificadora São Vicente, aberta de segunda a sábado, das 5h às 19h.